Olá, eu sou o Júlio Castro. Este é o 37º episódio do PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, vamos preparar episódios para trazer a você notícias das mais diversas áreas de serviço. Hoje, o programa fala sobre a dificuldade de jovens para lidar com as frustrações em meio à crise. A frustração é um sentimento associado a uma sensação de impotência e de desânimo, ocorrida quando algo que era esperado falha ou não acontece. A incapacidade gera uma tensão interna, cultivada como uma angústia ou um despreparo frente aos problemas enfrentados no cotidiano. Nos jovens, isso não é diferente. Segundo Sara Kizlanov, professora do Departamento de Psicologia da PUC-Rio e psicanalista da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, a pandemia potencializou o nível de frustração nessa faixa etária por conta das mudanças e das pressões no trabalho e no estudo. Com certeza, eles tiveram aumentado o nível de frustração, que já existe naturalmente no momento da busca pela inserção no mercado de trabalho ou diante das pressões do meio acadêmico. Mas que na pandemia foram extremamente dificultadas, né? Se por um lado o mundo digital se abriu, paradoxalmente também as adaptações, por exemplo, que os estudantes, professores, todos tiveram que fazer. Além dos obstáculos encarados no meio digital pela nova realidade do ensino à distância, a psicanalista Sara Kizlanov alerta para os possíveis sinais que podem ser observados em jovens que sofrem com transtornos mentais. A primeira coisa a se observar é a alteração de comportamento. Em alguns casos, sintomas são físicos, a apresentação de queixas psicosomáticas. É isso que tem que se ficar de olho nas mudanças do comportamento e o que é possível até observando, intervir antes que os quadros se agravem. O período de confinamento e os protocolos de segurança para combater a disseminação do vírus forçaram as pessoas a adotarem o modelo remoto para se encontrarem. As conversas virtuais, por mais comum que sejam entre os jovens, são um grande empecilho para a comunicação. De acordo com Marcela Lopes, de 19 anos, estudante de odontologia da Universidade Federal Fluminense, a pandemia foi o impeditivo para lidar com os problemas particulares. Eu acho que a pandemia atrapalhou a forma com que eu lido com os problemas, na medida de que eu sou uma pessoa muito comunicativa e aberta. Então, eu estava constantemente chamando os meus amigos para conversar e buscar algum tipo de apoio, ou às vezes só para a gente sair mesmo e distrair a cabeça. E a pandemia fez com que muitas pessoas tivessem uma disponibilidade mental para ouvir o outro muito menor. Isso eu para os meus amigos e eles para mim. Além disso, também, o isolamento social faz com que a gente diminua a frequência de saídas e tudo mais. A ideia é que a gente fique em casa. Então, assim, a gente perdeu um pouco dessa coisa de, ai, vamos sair para distrair a cabeça e para você poder pensar em outras coisas. Uma em cada quatro crianças e adolescentes possui sintomas clínicos de depressão e uma em cada cinco apresenta sinais de ansiedade. É o que aponta a pesquisa, liderada por cientistas do Canadá, que agregou 29 estudos. A estudante de odontologia, Marcela Lopes, ressalta a constante ansiedade acarretada pelos trabalhos acadêmicos. Ansiedade é uma coisa eminente, né? Eu acho que com o passar do tempo a gente está ficando cada vez mais ansioso. E eu sinto que me atrapalha na faculdade na medida de que, às vezes, eu tenho um prazo longe. Mas, desde cedo, eu já estou preocupada, já estou tentando adiantar. Eu estou constantemente tentando sempre adiantar as coisas, com medo de perder o prazo ou de ficar atrasada. Ou, às vezes, de me comparar às outras pessoas, se elas já fizeram uma atividade que eu não fiz. Então, eu sinto que me atrapalha nisso, porque, às vezes, eu fico pensando tanto no que eu não fiz que eu acabo deixando de fazer outras coisas. Fora as pressões decorrentes do universo acadêmico, a improdutividade no trabalho também foi externalizada nesse momento pandêmico. Para Gabriel Dormundo, de 19 anos, que trabalha no setor de recursos humanos de uma empresa de comunicação, mesclar os problemas pessoais e profissionais afetou seu desempenho. Com certeza, afeta no meu desempenho. Isso porque, querendo ou não, quando a gente mistura problemas do nosso pessoal com o trabalho, fica uma questão difícil de se lidar, né? Porque a gente não consegue resolver nem o nosso pessoal, como no trabalho, porque a gente está com a mente cheia. Então, sim, afeta bastante o meu desempenho. Dormundo destaca que a manutenção de hábitos alimentares saudáveis e a prática de atividades físicas regulares corroboraram para uma instabilidade mental. Os caminhos que eu utilizo são uma vida mais saudável, mais autoconsciente. E, quando eu digo isso, são as práticas de hábitos saudáveis, de autocuidado, de poder parar um tempinho para fazer algo para você. Eu busco muito esse eixo na meditação, no yoga, na academia. E é isso que mantém eu no eixo e pronto para poder solucionar qualquer outro problema, porque eu vou estar bem comigo mesma. Eu acho que esse é o mais importante. Além de aprimorar o condicionamento do corpo, a prática regular de atividade física também melhora a capacidade cognitiva e diminui os níveis de ansiedade e de estresse. Hábitos alimentares saudáveis, quando conciliados com exercícios aeróbicos, são uma ferramenta indispensável para a promoção da saúde mental. Esse episódio teve produção e edição sonora por Júlio Castro, com supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltamos na próxima sexta-feira. Até mais.